Música Falou, rapazera, beleza? Ufa, e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no Aumento de Pixelmon 5.0.4 Agora é .4 porque atualizou, né, galera? Esse truque atualizou, teve algumas melhorias e tudo mais, né? E, meu, em breve, bem proga, a gente vai ter a 5.0.4 mais ou 5.0.5, velho Com, velho, com muita novidade, velho Eu vi um trailer, galera, dos novos lendários que vai ter Vocês querem ver, mano? Vocês querem ver esse trailer? Vocês querem ver, mano? Deixa o like Quando esse vídeo quer pegar 6.000 likes, eu posto aqui pra vocês verem Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano Você tem que ser forte, mano Você tem que mandar pro amigo de vocês, pra todo mundo Então, velho, 6.000 likes, eu libero o trailer pra vocês verem Que eu vi no canal do dono do Pixelmon, beleza? Mas, bom, galerinha Eu queria agradecer a todo mundo que me mandou melhoras E pra quem não sabe, eu sofri um acidente de carro, galera Eu tô com a perna, tipo, doendo muito pra gravar Mas tô gravando por vocês, beleza? Então, velho, muito obrigado a todo mundo que me ajudou melhoras aí Tamo juntão, galera Muito obrigado mesmo Tamo junto, amo vocês muito, galera Sério, tô gravando por vocês mesmo Porque, mano, tá complicado Tá complicado, mas tá tudo bem, né? Só uma perninha quebrada, não dá nada, não O resto tá tudo tranquilo, beleza? Então, vamos lá, né? Aqui a galera, mano, geralmente fala Ai, bateu o carro, não sei o que Aí, mano, bem material é o de menos, né, galera? Tipo, quando tá todo mundo bem Que, por exemplo Quando aconteceu esse acidente, digamos aí, galera Tava, tipo, eu, o irmão do Wii, o Wii, tá ligado? O Phantom, o Peck Tava todo mundo junto, tá ligado? Imagina se tivesse acontecido alguma coisa Tipo, com todo mundo, tá ligado, velho? Então, mano, eu prefiro que todo mundo seja bem, tá ligado? Do que bem material Esse negócio que bem material é o de menos, né, galerinha? Por isso que eu falo, mano Na vida, mano É... Não importa só bem material Não importa só dinheiro, tá ligado? Importa, tipo, os seus valores, tá ligado? O que você gosta realmente Isso aí é o de menos, né, galerinha? Então, vamos lá Colocar aqui o nome de vocês Porque vocês me importam Mano, me importam demais pra mim E eu sei que, mano Vocês sempre vão estar comigo Então, mano Muito obrigado mesmo Beleza, galerinha? Bom, tô abrindo aqui, né O site Que meu PC não tá ajudando muito Não tá ajudando muito, né, galerinha? Não tá naquele... Ó lá, ó lá Travando Travando Não, não, não Não, meu PC já era, se pá, galera Já era, já era, já era Não, se pá, abriu Se pá, abriu E, velho, o YouTube tá muito bugado, galera Ultimamente, velho Tipo, ontem foi muito ruim O Pokémon XY Foi muito ruim também O Pixelmon, tá ligado? Então, mano Vamos arrebentar, galera Vamos deixar muito like Pra série continuar, mano Porque senão eu vou ter que parar elas E começar uma nova série, tá ligado? E eu sei que muita gente Não quer isso, entendeu? Então vai, mano Vai, negócio Abre, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Nunca vai demorar tanto Beleza, entendeu? Então vamos lá, galera Pro primeiro de hoje É o Igor Um salve pra você, meu querido Tamo junto Valeu É nóis Beleza O segundo aqui É É o Samuel Lima Um salve pra você, meu querido Tamo junto, meu amor Meu amor, não Meu amor Ai, velho Meu amor é meu amor também, mano É meu amor também, né, mano Meus dos queridos São meus amores também E o último aqui É o Arthur Carlos Então, velho É nóis, beleza Deixa eu pegar as minhas coisas aqui, velho Deixa eu ficar aqui no meu inventário Que tá bem esquisito assim Sem nada aqui, né, velho Deixa eu deixar pra cima isso daqui, beleza Bom, eu vou ali realar agora, galera Por quê, velho? Porque eu coloquei um novo treinador lendário, galera Que vai me dar muitas coisas Muitas coisas mesmo, velho O que vai me dar? Vai me dar várias Master Balls, galera E o que eu quero com essas Master Balls? Eu vou, mano Acho que eu tô pensando em colocar, velho Aqui nessa Na série, galera A Luke Pixelmon O que vocês acham? Vocês querem a Luke Pixelmon aqui? Eu não sei, velho Não sei se fica bacana Se fica legal Se vocês querem ou não, tá ligado? Mas pode ser que sim, mano Eu vou pôr essa Leftovers, mano Que ela vai dar um dano a mais, tá ligado? Ela vai dar um dano a mais Mas ela vai tirar bastante a minha vida, velho Tipo, a Leftovers Pra quem não sabe Ela tira um pouco Tipo, acho que é 30% da sua vida 10% da sua vida E ela dá 30% a mais de dano, velho Então, velho Imagina o Mewtwo, mano Imagina o Mewtwo aqui, ó Vamos supor O Mewtwo Tem 447 de Special Attack, né, velho Digamos, 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 velho Que ele dê 30% a mais, tá ligado? A mais Vezes 0, 30 É 133? Não É, mano Caraca, mano Ó, vezes 0,30 É 134 a mais, velho Se eu der 447 de dano Ele vai dar nada mais, nada menos Que 581 581 de Special Attack, velho Vocês tem noção o quanto, mano Eu acho que ele leva o time inteiro Do treinador que eu pus aqui, velho Que foi a Coelha, mano Eu coloquei a Coelha aqui, mano Ela tá um level muito alto, tá ligado? Então vamos ver se só o meu Mewtwo consegue derrotar ela Vamos ver Vamos ver Beleza, ela tem um Mewtwo Vocês tão vendo aqui, galera Que eles colocaram isso daqui também, ó Vocês tão vendo que eles colocaram isso daqui agora? Tipo, você consegue ver o Pokémon que é? Tem um mini Pokémonzinho aqui, mano Isso daqui não tinha antes, né, mano? Isso daqui foi uma coisa da nova atualização também, né, velho? Bem bacana também Beleza, vamos ver aqui Se só Strike Olha, vai tirar um pouco de vida Não tirou? Não Por que que não tá tirando, mano? Olha lá, vai tirar agora, não vai? Não, não vai Ah, beleza Beleza, tudo bem Agora jogou um Mewtwo Level 100 Ele vai se transformar em mim, certeza Se transformou em mim Se transformou em mim Beleza, ele vai tirar muita vida de mim agora Beleza 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 Beleza, vai Aqui Ai Beleza, vai, vai Ai, ele matou! Holy 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 Nossa Ele matou, velho Tá, beleza Dragon Dance Dragon Dance Agora Outrage Boom Acabou Vai levar todo mundo Ele vai levar todo mundo agora Ele vai levar todo mundo, certeza Vai Beleza, levou Levou Agora o Mewtwo Level 100 Vai levar também? Vai levar também? Vai levar também? Será que vai levar? Ixi, agora moeu pra nós, hein, galera Não, não Nossa Moeu Que esse Mewtwo Agora moeu, velho Vai, Greninja Vai, Greninja Waterpulse Nossa, linda Linda, moleque Linda, moleque Vai, vai, vai Beleza Agora os Aptos Os Aptos também é bom Beleza Ok Agora tem um Deoxys aqui Beleza 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 Desbloqueei um bagulho chamado Vitória Beleza Beleza, agora peguei a minha Insignia E mais algumas Master Ball Boa, velho Agora eu tenho 10, mano E o que vai ser bom essas Master Ball, galera Vai ser boa, velho Porque agora eu vou poder, tipo Se eu for colocar a Luke Pixelmon E vir os Pokémons Eu posso pôr ela E se spawnar algum lendário Eu posso usar elas também, tá ligado? À vontade Então, velho A gente não tem, tipo Digamos assim Tipo A gente pode usar vontade as Master Ball agora Que a gente consegue, velho Ótimo, ótimo, ótimo Então o que eu vou fazer, galera Agora Eu vou pegar o meu Mewtwo, mano Vou pegar meu Mewtwo E vou voar ali Eu vou voar ali no Deep Olsen, tá ligado? Ali Vou voar no Deep Olsen Será que spawna, mano, alguma coisa? Algum Kyogre Alguma coisa do tipo? Eu não sei, tá ligado? Pode ser que spawne, né, mano? Pode ser que spawne Pode ser que não Não sei Pode ser que sim, né, velho? Não sei Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma averiguada aqui Uma averiguada aqui no rolezinho Que, mano, não é tão fácil spawnar assim também Mas vocês viram que era uma nova atualização, né, velho? Agora tá spawando mais fácil os pokémons aqui no Deep Olsen, velho Isso vai ser muito bom, velho Porque antes já spawnavam muito fácil os pokémons no Deep Olsen, velho Agora, então, velho Eles vão spawnar igual o Rod, eu acho, mano A gente não dá nem graça de pegar eles mais, mano Sem mancada Tá Vou ter que esperar ficar de noite Oh! Eu tô falando, galera Eu tô falando Eu tô falando Que agora o bagulho ia ficar Ah, não, 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 não Não, não, não Ah, agora já era Agora já era Agora eu perdi Agora eu perdi Não Me Me Não, não Já era Deixei cair, mano Nossa Agora já era Pra ir atrás desse látio Ah, mas Eu não queria pegar a látio mesmo Eu queria, sei lá, mano Pegar um Kyogre Alguma coisa Porque, mano Sempre foi fácil Spawnar látios, látias E Lugia, tá ligado Só que, mano Eu acho que eles já viram aumentar o rate O tipo O spawn rate também, mano Dos outros pokémons, tá ligado Tipo assim, mano Deoxy é muito difícil spawnar É... Mil é difícil spawnar Então, velho Eles tinham que aumentar mais algumas coisas também Não só os pokémons do Deep Olsen, tá ligado Porque, velho Os pokémons do Deep Olsen Não querendo não Eles já spawnavam meio que fáceis aqui, tá ligado Esse pau O Lug, a látio vai travar ali Certeza Eu vou ali ver, mano Vou lhe dar uma conferida Ela vai travar ali Vai travar ou vai dar de spawn ali Certeza Ou ela vai dar de spawn Ou ela vai travar ali Eu espero que ela trave Calma, 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 calma E, velho É muito ruim, galera Gravar com uma perna Tipo, retona, velho Porque, tipo Querendo ou não Ela trincou, tá ligado, galera Ela tá, tipo Quebradona mesmo E, mano Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, velho Mostrando como ficou o carro E tudo mais, tá ligado Tipo, eu posso até fazer Porque, mano Antigamente eu fazia alguns vídeos Tipo, apelativos Digamos assim, velho E eu não me orgulho nada disso Tá ligado, galera Por isso que hoje em dia Eu tento fazer um conteúdo mais de boa Pra vocês Porque, mano Eu acho que trazer tragédia Essas coisas Não é uma coisa muito boa E, mano E eu acho que muita gente já viu Quanto que eu cresci Digamos assim Em relação a isso, tá ligado Tipo, de não fazer vídeos apelativos De não fazer, tipo Só vlog Só fazendo só Minecraft Faz mais de quatro meses Que eu não faço um vlog no canal Tá ligado Antes era só vlog de dois minutos, mano Agora, tipo Eu tô meio focado Pesado no canal Tá ligado, galera Então, se vocês querem que eu mostre, mano Só se vocês quiserem mesmo Tá ligado Digita um aí no chat Que eu vou fazer Beleza, galera Mas, beleza Deixa eu vir aqui agora E jogar aqui Beleza Será que eu jogo nela, mano Ela pode ser que venha Com uma nature boa, né, velho Ah, não vou não, mano Não vou não Não quero não Opa Beleza Eu não vou usar uma Master Ball nela, não, velho Porque eu acho que não é necessário Usar uma Master Ball numa Latias Tá ligado Então, é isso, basicamente, velho Então, agora a gente pode ficar aqui, mano No Deep Olsen E esperar o nosso Kyogre nascer, né, velho Que, mano Vai ser da hora, mano Um Kyogre bem treinado Com uma nature boa, velho Ele fica absurdamente Absurdo, galera É sério Ele fica muito forte mesmo, velho Beleza? Mas, bom, galerinha É basicamente isso esse vídeo, velho Eu espero que vocês tenham curtido aí, mano E apoiem a série aí, beleza? Pra continuar, velho Se quiserem o vídeo do carro Podem deixar nos comentários o que eu faço Beleza? Aqui, mano E, sei lá Se quiserem, tiverem curiosidade Pra ver como ficou Que, mano, arregaçou, mano Arregaçou Arregaçou Então, velho Se quiserem o que eu faço Eu posso fazer numa boa Beleza, galera? Mas, então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like Por aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza, galera? Então, é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Valeu Falou E tchau E lembrando, mano Só falta mais quantas Acho que só falta mais uma insígnia Pra gente finalizar essa série Beleza, galera? Então, eu espero que vocês apoiem a série aí E é nóis, galerinha Valeu Falou E, mano Será que vai spawnar, mano? Uma coisa, mano Ó, tá no pôr do sol Tô no pôr do sol Pôr do sol geralmente spawnar lendário Pôr do sol geralmente spawnar lendário Calma, 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 calma Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Eu vou esperar dois minutos Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não sei se vai spawnar Acho que não vai spawnar, não Pôr do sol, se eu não me engano É o Kyogre que spawna no pôr do sol Se eu não me engano, tá ligado? Ah, spawnou 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 Cadê, 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 cadê Ali é o látus Olha o látus Ali é o látus Mano, tá muito mais fácil Galera, meu Deus do céu, mano Mano, agora vai ter látus e látus a rodo Lug a rodo Tudo, mano Eu falei pra vocês, né, galera Tá muito mais fácil Então é isso aí, galera Eu não vou pegar esse látus, não Porque eu não gosto muito dele Mas é isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau